Olá, pessoal! Sexta-feira, dia 17, o dia do melhor programa da Rádio Metrópole, transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Metrópole e pelo canal Bob Fernandes. E hoje temos um convidado super especial, Jande Freitas. Como vai você, meu amigo? Tudo bem. Calorzinho. Tudo bem? Calorzinho. Tudo bem? Tudo bem. Bob Fernandes, que está presente e vai, além de cumprimentar, apresentar aqui o nosso ilustre convidado, Bob. Bom dia, embaixador. Quando eu estou na Bahia, enquanto eu não se almoçou, você diz bom dia. Então, como a gente tem essa porção baiana, então é bom dia, embaixador Bustani, Jande, o querido amigo, do Mário, Amigas e Amigos. Bom dia. José Maurício Bustani foi o criador da Organização para a Proibição de Armas Químicas e foi o seu primeiro diretor-geral, isso em 1997. Ele foi eleito por unanimidade em 2000. Dois anos depois, ele foi derrubado por pressão dos Estados Unidos, especialmente do senhor John Bolton, que era o subsecretário para controle de armas do governo de Bush, o Júnior. Bolton, o mesmo Bolton, que depois foi secretário de Segurança, conselheiro de Segurança Nacional de Trump e vivia no Brasil com Bolsonaro para cima e para baixo. Essa história, uma parte dessa história, a gente vai mostrar agora num trailer que está aí na mão do Danilo. Foi contado num excelente documentário chamado Sinfonia de um Homem Comum, do cineasta José Jofre. É esse que vocês vão ver agora, esse trailer que deve estar com o Danilo aí no ponto. Danilo, por favor, se puder. Na minha sala tinha uma escuta com destino. É nessa parede aqui que estava embutido, todo equipamento de escuta. A saga do Bustani começou quando foi escolhido o diretor-geral da OPCW, a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Quando a minha organização começou a trabalhar, espalhou-se na comunidade internacional desses países que havia uma filosofia diferente por parte da OPAQ. Todo mundo era tratado da mesma maneira. Nesse momento que as relações com os americanos degrinculou de vez. Se eu lançasse as inspeções, em 30 dias eu provaria que não tinha nada. José, em their view, had done something in relation to Iraq that was unforgivable. Bustani didn't realize that his job was to do what the United States told him. In this case, to sit down, stay out of the way, because we're going to war and we're getting rid of Saddam Hussein. A tragédia das Torres Gêmeas parecia até uma encomenda. Nessa hora, quem manda não somos nós. Tem forças maiores que vêm e comandam. Poder é o poder. Teve outros países que defenderam mais o Bustani do que o próprio Brasil. Hoje em dia, diante do que está acontecendo, as evoluções e tal, da situação internacional de hoje, eu devo confessar que há uma certa decepção e um certo desânimo da minha parte. Eu não posso negar que isso aconteça. Isso é fato. Mas de qualquer maneira, eu acho que você tem que continuar tentando. Se minha voz vai ser ouvida, melhor. Se não for ouvida, eu não posso dizer mais nada, mas eu pelo menos tentei. Bem, o embaixador Bustani, como diplomata, serviu em Moscou, Viena, Nova Iorque, Montevideo, Montreal, foi embaixador no Reino Unido, em Londres, e encerrou sua carreira como embaixador, salvo engano, do Brasil, na França. Poucas pessoas conhecem, reconhecem, à primeira vista, essa sigla OPAC. Mas quando você fala em armas químicas, Estados Unidos, Iraque e Libra, em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão saber do que elas estão falando. Que é aquela guerra contra o Iraque lá no começo. Cara embaixador, nós vamos aproveitar a sua experiência e ouvi-lo sobre o mundo, o que está acontecendo hoje, a redefinição geopolítica, tudo isso. Mas como uma das grandes forças geopolíticas ainda hoje participa dessa história que a gente está aqui começando a contar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que aconteceu, o que foi aquilo na OPAC. E depois a gente caminha para o hoje e o agora. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Bob, pelo convite. É um grande prazer poder contar com outros colegas tão importantes, tão competentes nessa oportunidade, nesse podcast. Digamos uma coisa, eu não quero falar muito sobre a questão da OPAC, apenas para fazer uma introdução sobre a situação internacional atual. E eu recomendo para quem quiser assistir o documentário que você mencionou, Sifoninha de Homem Comum. Eu acho que ele está no Now e no Globoplay, talvez ainda esteja. De qualquer maneira, eu acho que tem no YouTube. A história toda da OPAC está contada lá, um documentário de uma hora e cinquenta, mais ou menos, enfim. Mas o importante é falar sobre... Eu considero o que aconteceu comigo na OPAC como a crise mais evidente de como você pode desmontar um sistema multilateral a partir das suas falhas originais. Quando a ONU foi criada, depois da guerra, havia uma grande citação, porque você criou um fórum internacional para evitar as guerras e discutir a paz. Ela foi criada com o erro de origem, que foi o Conselho de Segurança com voto de cinco países. E isso tudo teve suas consequências e você vê atualmente, uma das consequências é o que está acontecendo na questão de Israel, por exemplo. Mas a OPAC foi um organismo interessante, porque ela tinha que implementar uma convenção que, diferente da Convenção de Armas contra as Armas Nucleares, cuja agência implementadora está em Viena, a IEA, ela não discrimina entre países. O Tratado de Não Proliferação que criou a agência de Viena, eles já excluem de início os cinco países nucleares. Eles não são inspecionados, não têm o que dar satisfação ao mundo, eles têm o direito de manter as armas nucleares. Isso sempre me irritou profundamente. Quando se negociou a Convenção das Armas Químicas, ela não incluía esse dado. Ela é uma convenção para ser aplicada a todos os países, sem qualquer discriminação, sem seleção de quem tem, quem não tem, etc. Isso então diz, olha, é um desafio grande, conseguir implementar uma convenção em que eu vou ter que cumprir, inspecionar e fiscalizar os países, as grandes potências químicas, os Estados Unidos, a Rússia, a Índia, o Irã, a Coreia, etc. E outros países que eventualmente pudessem ter armas químicas. Então, aquilo foi um desafio de dizer, eu acho que é possível, eu vou tentar fazer isso, implementar, enfrentar todas essas dificuldades, que foram grandes. Cada inspeção que eu tinha que fazer, eu tinha que negociar por telefone, porque os inspetores chegavam, não recebiam a autorização para entrar nas instalações, enfim, mas de qualquer maneira, eu acho que fui muito bem sucedido no início dos primeiros anos do meu mandato, com enorme rigor meu e enorme cobrança por parte dos 511 funcionários da organização, exigindo que eles sentissem sua lealdade em relação à organização, não seus países de origem. Que é uma coisa muito complicada na URN Internacional. é você conseguir criar uma consciência de que você está sendo pago pela comunidade internacional para fazer uma tarefa da comunidade internacional e você te responde àquela organização, você não responde ao seu país de origem. Isso é um equívoco que a ONU fez frequentemente quando usou seus inspetores em outras questões do Iraque e de outros lugares. Foi tudo indo, apesar de todas essas dificuldades, eu consegui algo a respeito. Eu tinha quatro anos de mandato, no final do terceiro ano de mandato, com todas essas dificuldades, os principais países, a Rússia e os Estados Unidos, me procuraram perguntando se eu aceitaria uma reeleição antecipada de um ano para mais um período de quatro anos. Consultei, enfim, eu estava em licença do Serviço Diplomático Brasileiro, consultei o meu ministério, também aceitaram, e eu fui reeleito de novo por aclamação por mais quatro anos. Aí terminei o meu quarto mandato, entrou e mudou a administração americana, saiu o governo Clinton, entrou o governo Bush e as coisas aí mudaram de aspecto. E eu estava em negociações nos corredores, nos bastidores, como se diz, para tentar atrair o maior número de países para a organização. E a minha grande dificuldade eram justamente os países árabes. Por quê? Porque eles queriam se reservar o direito de poder ter uma arma para enfrentar a arma nuclear de Israel. E também as armas químicas de Israel. Então eles não aceitavam a convenção, porque eles não queriam se sentir limitados para não poder desenvolver esse tipo de tecnologia, esse tipo de armamento. Então isso criou uma grande dificuldade. Com o progresso da minha organização, da UPAQ, eles perceberam que a maneira como eu organizava as exposições era extremamente rigorosa e sem discriminação. Isso criou uma percepção de respeito à honestidade dos nossos inspetores. E houve um momento em que a ONU pediu à minha organização que prestasse inspetores para ir ao Iraque, recolher umas amostras que eles haviam abandonado dez anos antes, etc. O Iraque não queria deixar os inspetores da ONU irem lá, mas deixaram os inspetores da UPAQ. Aí eu senti que aquele era um sinal positivo, de que eu tinha aberto por ali uma porta para tentar seduzir o Iraque e a Líbia para entrarem para a organização e com isso trazer o resto do mundo árabe, porque era muito crítica aquela situação. E aconteceu isso. Depois de um ano de negociação, eu recebi um aviso de que o Saddam Hussein e o Gaddafi, ambos iam mandar uma carta de adesão à conversão. O que significava que em 30 dias eu mandaria o primeiro grupo de pessoas para o Iraque e para a Líbia para verificar o que havia ou o que não havia. Nesse momento aí que os americanos ficavam extremamente irritados. E aí vieram tomar satisfações, etc. porque, certo, aquilo não era minha competência. Quando isso é a competência fundamental do diretor-geral, universalizar a convenção. Enfim, aí eu percebi que havia alguma coisa de errada. E aí as coisas se desenvolveram. Já era, naquele momento, um projeto inicial de utilizar alguma coisa para justificar o ataque das torres rimas de Nova Iorque. E eu não sabia exatamente qual era o país, mas acabou que foi o Iraque, né? O escolhido, como responsável pelo que aconteceu nas torres e não tinha nada a ver com o Iraque. Enfim, e foi isso. Agora, eles me derrubaram e não vou fazer isso mais com outro diretor-geral. Porque depois dessa crise toda, para a qual eu não tive nenhum apoio do governo brasileiro, e por isso eu fui derrubado, porque... Eu havia, embaixador, o governador, o governo Fernando Henrique, que o havia indicado, se eu não me engano, não é isso? Foi, foi, foi. Eu fui indicado logo no início daquele governo. Mas não era por conta de ser governador Fernando Henrique, é porque o Itamaraty, na época, me indicou. O Brasil era... Teria que ser um latino-americano, porque o Brasil me indicou. Naquela época, aí eu... Teve uma eleição e eu ganhei a eleição e tudo bem. É, mas aí voltando ao que eu estava dizendo, é que... É... Eu parei onde? Eu parei na questão do... Eu perdi um pouco essa história. Mas... É... É... Eu sabia que não havia nada. E, sobretudo, os meus mais... Mais competentes serviços de inteligência, enfim, que me ajudavam, eram o serviço britânico. E que, curiosamente, depois veio apoiar os americanos com o Tony Blair, né? Sabendo, eu sabendo, pelo serviço secretário deles, que eles sabiam que não havia nada. Enfim, isso foi muito curioso. E, mais curioso ainda, eu e embaixador em Londres, acontecendo isso. Porque, em seguida, eu fui... Mas, enfim, isso é uma certa anedota da minha história de carreira. Mas o fato é o seguinte, e... Eles... Volto ao que eu pensei. Eles criaram... Primeiro, eles tentaram me derrubar através do Conselho Executivo, que é o órgão que se reúne de três em três anos, de três em três meses, para monitorar o trabalho da organização. Eles não conseguiram me derrubar no Conselho Executivo. Desesperados, porque não havia outro fórum para derrubar, eles inventaram uma conferência ilegal, que não previsto pela Comissão, compraram os votos de todos os países que eles puderam comprar, sobretudo do Ocidente, exceto da França. E aí, nesse momento, o governo brasileiro não botou uma palavra em meu favor. E os países latino-americanos, eles me perguntaram o que é que o seu governo está achando do que está acontecendo, os africanos, os asiáticos. E eu dizia, não, não. Tenho certeza que o meu governo me apoia. Eu não podia confessar que eu sabia que estava havendo um acordo entre os americanos e o governo brasileiro para que eu saísse, para acomodar. Como aparece um documentário, Poder é Poder. Você verá essas palavras do presidente Fernando Henrique naquele momento. E aí, o que aconteceu? Como eu não tive... Como o Brasil não se manifestou, não pediu apoio para mim, continuar como diretor-geral, os países latino-americanos se abstiveram, os africanos se abstiveram, os asiáticos se abstiveram. E só os europeus, exceto a França, votaram com o Japão contra mim. Então, eu perdi por 40 e poucos votos a favor e cento e não sei quantas abstenções. Então, foi uma coisa... Enfim, em seguida, eu fui à Organização Internacional do Trabalho porque eu fiquei preocupado que esse tipo de procedimento se repetisse em relação a outros organismos internacionais. Eu entrei com uma ação, que levou um ano, perguntando se eles consideravam que aquilo que aconteceu era uma coisa aceita legalmente pelos estatutos internacionais. Eu ganhei essa. Portanto, não há hipótese de haver uma outra tentativa de derrubar o diretor, porque agora já tem o meu precedente. Entendeu? Então, não haverá mais isso. Os americanos perderam. A organização perdeu. E, curiosamente, só uma anedota, quando eu entrei com essa ação, eu sabia que se eu ganhasse, eu ganharia indenizações por danos morais. Aí, eu coloquei uma carta lacrada no envelope dizendo no caso de eu ganhar essa ação, no caso de eu ter algum ressarcimento no plano moral, eu quero que esse ressarcimento volte para a OPAQ para ser utilizado no programa de desenvolvimento das indústrias, pequenos países mais pobres que necessitam de uma indústria química para as suas pequenas atividades comerciais ou de tecelagem, de tintas e tal. era uma maneira de você trazê-los para a organização. Eles não tinham armas químicas, nem poderiam ter. Mas, se você não desse o apoio para eles terem uma indústria básica de subsistência, eles não teriam interesse. E, com isso, eles todos quiseram participar da organização porque recebiam apoio técnico, recebiam alguma ajuda para fazer isso. E, quando eu ganhei esse dinheiro, voltou e ficou no orçamento da organização, por lei, tinha que aparecer meu nome, doação do José Maurício Gustavo, depois que eu saí. Que foi uma ironia, que a OPAQ teve que aguentar depois que eu saí. Mas, o importante é que não poderão fazer uma coisa dessa porque já tem o precedente. E, aí, estamos no hoje. No filme, só para encerrar, não precisa nem falar isso. No filme, fica claro, o John Bolton ameaçou não apenas o embaixador Bustani, como a família dele. Diz, eu sei onde os seus filhos estão. Então, aí nós podemos saltar para o hoje, para o senhor, como é que o senhor está vendo o mundo e tudo mais. Depois disso tudo, eu... 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 Me aposentei da carreira, obviamente. Eu fui... Eu reassumi minha cabeça de diplomata brasileiro como embaixador em Londres por cinco anos e sete anos em Paris com uma grande responsabilidade, um grande programa que me foi pedido pelo presidente Lula, particularmente na França, que foi toda a negociação do acordo de... Na área de segurança, de defesa com a França, onde nós negociamos o submarino, o submarino nuclear, os aviões de caça, os helicópteros, o supercalculador e o programa espacial que não foi... Não foi possível, com uma série de circunstâncias. Mas, enfim, mas o... Os helicópteros foram negociados, os submarinos foram em processo de acomodação, de desenvolvimento. Houve um equívoco grave que eu considero que foi não ter sido privilegiada a escolha que foi feita pelo próprio presidente Lula, que foi pelo avião Rafale, que é um avião que nos serve em termos de território, ou houve uma opção por um avião que até agora, para mim, não disse a que veio, esse avião sueco e com motor americano, o que significa que nós não poderemos vender sem autorização americana nenhum desses aviões quando estiverem prontos para nenhum outro país. Essa restrição tecnológica não haveria no caso do Rafale. O Rafale seria produzido no Brasil com toda a transferência de tecnologia e possibilidade de venda sem qualquer restrição por parte do governo francês. Enfim, isso é um parênteses para vocês saberem como as coisas acontecem finalmente. Aí eu me aposentei e aconteceu uma coisa curiosa depois que a situação da Síria e aparece um documentário, inclusive, houve uma alegação de que a Síria havia utilizado armas químicas contra seus próprios cidadãos, etc. E ainda havia na OPAQ alguns espiritores da minha época, os mais sênias, digamos, e eles foram chamados para fazer as expressões. Eles foram, fizeram as expressões e confirmaram que aquilo não era arma química. E fizeram o relatório e entregaram ao então diretor-geral que ainda está hoje diretor-geral da OPAQ e ele não quis receber aquele relatório, encomendou de duas pessoas de fora, de uma nacionalidade que você pode melhorar qual seja, um relatório que dissesse que sim, que eram armas químicas. Esses espiritores ficaram absolutamente alucinados porque tinham uma carreira na vida deles que estava sendo posta em questão. E me mandaram emissários aqui com os relatórios de todos pedindo se eu podia apoiar o movimento para recorrer ao diretor-geral e pedir que o diretor-geral lesse o relatório deles e apresentasse o relatório deles à organização e não o relatório de duas pessoas que não estiveram lá. Isso tudo já tem quatro anos dessa operação e eu chefiei um grupo chamado Grupo de Berlim e eu, um ex-subsecretário general da ONU, professor do MIT, jornalistas e outros intelectuais, nós temos só 31 pessoas. Nós chefiamos esse grupo e agora terminamos um relatório que virou um livro já, que vai ser apresentado de novo ao PAC, ao Conselho Europeu e vamos tentar voltar ao Conselho de Segurança com esse documento. Essa parte está no relatório. O problema desse documento não tem a ver especificamente com o fato de ser o bacharel alaçado, não é para defender o bacharel alaçado, mas é que é o nome da organização que está em jogo. A organização não pode mentir e embaixo de uma mentira o país sofrer sanções. É só isso. Nós estamos recebendo com muito prazer e alegria aqui a presença do embaixador José Bustani, que está dando um depoimento extraordinário. Jânio de Freitas aqui conosco. Jânio até escreveu um artigo também muito bom hoje no Poder 360 sobre mais um episódio, os episódios da guerra lá em Israel e Hamas. E nós estamos transmitindo pela Rádio Metrópole, FM 101.3 da Rádio Salvador, o YouTube da Rádio Metrópole e o YouTube do canal Bob Fernandes Jânio de Freitas. Entre aí nessa conversa, meu amigo. embaixador, o senhor se referiu a Israel várias vezes e temos aí aparentemente um risco uma vez que Israel está em guerra e consta ser possuidor de armas atômicas que seriam constituiriam um arsenal dizem alguns que de nove ogivas prontas para uso e outros chegam a afirmar serem noventa ogivas prontas. Do seu ponto de vista um há efetivamente esse arsenal israelense e o que ele significa se houver em relação ao problema da posse de armas nucleares disseminado e a disseminar-se mais. E dois o senhor vê risco efetivo de uso de arma nuclear por Israel no seguimento no provável prosseguimento do conflito árabes e israelenses? vamos começar Jânio eu acho que não há quem possa confirmar hoje que efetivamente Israel tem armas atômicas há uma sabedoria de que Israel tem tecnologia para construir armas atômicas tudo indica que sim mas eu acho que apenas alguns países talvez só nos Estados Unidos possam confirmar a existência dessas armas atômicas de Israel o número não é tão relevante 9 ou 90 não faz muita diferença o problema é que a capacidade destruidora de uma arma atômica sobretudo numa área pequena como aquela onde eles vivem enfim não poupa para o próprio Israel de modo que eu sinceramente não acredito eu acho que o papel da arma nuclear ainda é hoje um papel de dissuasão ele não é uma arma que possa ser utilizada sem consequências para as próprias nações que tentarem lançá-las talvez uma guerra intercontinental mas ainda assim hoje em dia a sofisticação das armas nucleares desenvolvidas pelos russos que são superiores aos americanos hoje em dia inclusive intercontinentais elas terão consequências imediatas porque a retaliação é quase que imediata de modo que é um perigo você ter armas nucleares eu acho que mais por perigo de algum acidente do que por perigo de uma autorização de uma utilização consciente porque é declarar o apocalipse declarar o fim do mundo agora elas servem como uma ameaça permanente e o problema que aconteceu no Oriente Médio ali é que os os pais não tinham o seu outro recurso eventual então eles se sentiam ameaçados permanentemente porque eles não tinham outro tipo de arma de retaliação eventual eles não tinham poder de suasão por isso que eles não queriam aceitar a limitação de poder desenvolver apesar de eles não terem chegado a desenvolver como está uma capacidade de ter armas clínicas eles não tinham na verdade nenhum deles agora a questão de Israel é outra é uma coisa muito mais complicada e eu acho que ela mereceria uma parte dessa nossa discussão porque isso vai muito além do fato de ter armas na questão de Israel é uma questão que pode ser decidida através de uma nova revisão da ordem internacional é a nova que será decidida através das Nações Unidas e a prova disso é que nós tentamos enquanto presidente do Conselho de Segurança há 15 dias atrás apresentar uma resolução que apenas pediu um cessar fogo para ajuda humanitária e essa resolução foi aceita por 12 países e vetada pelos americanos então tem o veto americano que estragou a resolução uma semana depois o próprio chasseler americano Blinken anunciou que os americanos tinham uma proposição nova que era uma cópia da nossa resolução que propunha uma coisa que era não um cessar fogo mas uma pausa humanitária que na verdade é a mesma coisa na verdade para efeitos práticos é a mesma coisa separar de atacar para poder entrar ambulância quinta comida quinta combustível alguma coisa enfim e finalmente a Malta apresentou uma resolução ontem que não foi inventada pelos americanos ela foi aprovada e Israel não aceita então você vê que a ONU não funciona porque ela não tem o poder como se diz em inglês de enforcement na verdade se os grandes potências que protegem essas potências que abusam um pouco dos seus direitos não estão preparadas a aceitá-la de modo que aplicar sanções pode continuar aplicando sanções a Israel por não ter cumprido se não for cumprir efetivamente a resolução mas os americanos vão sempre ajudar os outros países que são solidários com essa visão infeliz do atual governo de Israel de Netanyahu que abandonou todas as possibilidades de um grande acordo que foi Camp David para começar e depois dos acordos de Orjo acho que no momento que assassinaram o Rabin o Isaac Rabin foi talvez o primeiro líder israelense que tinha uma capacidade de resolver junto com a Arafat a questão da criação do Estado do Palestino do Estado de Israel lamentavelmente por conta disso mesmo ele foi assassinado e hoje você tem como ministro da defesa do Israel um dos sujeitos que era chefe do sujeito que assassinou o Isaac Rabin então você vê que esse governo atual de Israel ele não é o governo que vai permitir uma saída desse momento de crise em que estão 75 anos de sofrimento de um povo que foi deslocado de sua terra confinado e separado do resto em Gaza independente dos que estão na Cisjordânia sem comunicação sem capacidade de negociação política os da Cisjordânia foram completamente destruídos politicamente por culpa deles inclusive não há negado mas e Gaza ficou sendo o reduto onde ainda havia uma capacidade de reação e quando fizeram eleições em Gaza até interessava a Israel manter a separação entre os dois Israel tinha muito medo da Cisjordânia que é muito mais próxima de Jerusalém de Tel Aviv porque achava que a URP era o grande perigo porque era a autoridade internacional palestina reconhecida internacionalmente para eles Gaza era um enfim era um quisto longe do território palestino que não ameaçava eles alimentaram quando houve eleição e o Hamas ganhou eles acharam ah é bom que aí a Cisjordânia que eles consideraram o grande perigo ficaria mais calmo não aconteceu isso porque a Cisjordânia frustrou todas as aspirações dos palestinos que lá moram com esse novo governo inclusive eles liberaram de vez a colonização das terras palestinas pelos colonos israelenses e aí a reação veio ao galope como se dizia por parte do próprio movimento Hamas que é um movimento que sempre fez terrorismo não é o Estado e é o partido que ganhou as eleições em Gaza entendeu e é um grande equívoco na nossa imprensa tem muita gente que se transformou na noite para o dia em especialista sobre o antemédio sobre essas questões sem ter lido a história da região e a história história mesmo de tudo que aconteceu naquela parte do mundo o Hamas não é apoiado pelo Hezbollah nem é apoiado pelo Irã como dizem aliás há uma disputa grave entre os fiítas e os xiítas e os sunnitas e o o Irã apoia o Hezbollah não o Hamas o Hamas é sunnita o Hezbollah é xiita o Hezbollah fez um discurso eu acho que até foi um discurso muito poderado que é o grande líder do Hezbollah que é o partido político do Libro o Libro tem cristão é sunnita e xiita o partido político o primeiro-ministro é o Hezbollah ele disse não 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 faremos nada se não houver a ultrapassagem de determinados limites enfim foi um alerta mas eles não tem necessariamente uma vocação de entrar em guerra e provocar Israel atacar Israel apenas para defender o Hamas isso não faz parte da cabeça deles e nem interessa o Irã tão pouco que isso aconteça as pessoas têm que dizer o seguinte o Irã nunca foi nunca provocou guerra nunca ele foi vítima de guerras o Irã nunca provocou guerra ele tem uma história limpa desse ponto de vista o Irã tem a necessidade de fazer sobreviver a sua visão do mundo sua economia e poder conviver e manter o seu valor estratégico porque ele está numa parte historicamente gravemente estratégica da Ásia não existe necessariamente essa conversa esse discurso que se faz aqui de que o Irã é um estado terrorista ele está terrorista porque se você lê o estatuto de Roma não tem nada que diga que o Irã é um estado terrorista não tem ah porque alimenta isso porque alimenta cadê as próprias não é assim que se pode que se trata com o direito internacional você tem que ter uma certa seriedade para ser um jornalista respeitável entende e eu não vejo isso na nossa imprensa corporativa com raríssimas exceções não vejo isso mas que hoje em dia eu me alimento de outro tipo de fonte de informação que a imprensa corporativa americana europeia até os jornais tradicionalmente mais liberais como o Guardian estão tendo o mesmo discurso e os europeus também se você leu o Le Monde hoje você parece que está lendo a Gazeta o povo uma coisa inacreditável são todos eles alimentados pelo pelo núcleo do poder mundial que as pessoas não se dão conta o poder mundial hoje é que controla toda a informação que controla militarmente o mundo que controla a nossa cabeça nossa cultura é um ponto que reúne 1% da fortuna mundial através de uma empresa chamada BlackRock que tem algumas filiais o complexo militar industrial americano e o deep state americano e particularmente o departamento de estado americano que funciona autonomamente independente de quem seja o presidente da república e eles são conservadores fanáticos tradicionalmente então as gafes que o Biden está fazendo etc nem vem mais do próprio Biden que não parece ter muita capacidade de articulação mas elas vêm desse deep state desse grupo núcleo eles controlam toda a imprensa mundial o poder todo vem deles é 1% do mundo que controla toda a finança mundial embaixador embaixador dentro disso que o senhor está falando e como fica essa evidente reconfiguração geopolítica e a presença do Brasil nisso e no que isso traz uma internalização via mídias etc para o Brasil desse conflito o que está em jogo aí olha eu tenho pensado muito sobre isso e eu digo o seguinte como é que você vai resolver essa questão internacional hoje você tem uma organização um esquema de organização internacional originado na ONU e com outras agências especializadas que não está conseguindo entregar resultados à altura não consegue manter a paz por exemplo para começar então como é que você pode resolver isso é uma história muito complexa mas eu vejo o seguinte se você examinar bem o que está acontecendo você vê que há um declínio do poder americano há um declínio militar tecnológico militar porque a Rússia ultrapassou na sofisticação de suas armas nucleares em particular tecnológico e a China ultrapassou na parte de informática inteligência artificial a China a China lançou há dois dias a internet mais vírus do mundo e economicamente a dívida americana está toda na China e eles estão perdendo a competição comercial no mundo porque a China usou uma outra visão a China não derruba governos para fazer esses governos pensarem do mesmo jeito que os chineses como tradicionalmente o Império Americano faz derruba governo que não pensa como ele há um narcisismo tão forte dentro da cabeça americana que o que não for igual a eles não serve então tem que ficar igual a China não a China retomou a ideia da rota da seda que é uma ideia de penetrar mundo afora através do comércio e intercâmbio e fazer negócios e com a tecnologia que eles têm eles criam infraestrutura nos países africanos alguns países latino-americanos já passam tecnologia de formação e assim eles estão criando uma massa crítica muito importante aí você pensa o seguinte o papel dos BRIC aí entra o papel dos BRIC que as pessoas desmoralizam aqui um pouco na imprensa brasileira não isso é uma bobagem não vai levar nada leva a tirar colos não os BRIC incluem Rússia Brasil originalmente Índia e China você tem aí três potências nucleares Rússia China Índia e a grande voz da América do Sul Brasil em seguida dentro do África do Sul uma voz africana importante você tem aí 40% da população mundial com os BRIC ampliados você tem a Arábia Saudita o Catar o Irã você tem os maiores produtores de petróleo do mundo Rússia com Arábia Saudita Irã e tal e você tem o representante importante da União Africana que é a Etiópia onde está a sede da União Africana e você verá daqui a pouco no ano que vem você vai ter o acréscimo de vários dos países que são já 40 que estão ali se apresentar para os BRIC o que significa isso? se hoje nós temos um quarto do PIB mundial um quarto da população mundial com mais esse acréscimo de Indonésia que tem 300 milhões de habitantes e outros países você vai ter você vai ter uma massa crítica apesar das acomodações que terão que ser feitas entre eles mas essa acomodação já está começando a ocorrer a própria China conseguiu negociar um entendimento entre os dois maiores rivais muçulmanos que era o Irã e a Arábia Saudita o sunita e o xiita isso é um golpe diplomático extraordinário está tudo no mesmo no mesmo pacote agora está tudo no mesmo pacote então o que significa esse brilho esse brilho para mim o início de um novo grupo que vai sentar que não ganhou guerra nenhuma na verdade como os que ganharam a segunda guerra mundial e criaram a ONU mas pelo seu peso político humano e econômico e que não estão mais dispostos a aceitar as imposições de toda a ordem que foi criada depois da segunda guerra em particular as instituições de Bretton Woods que eles impuseram das condições que eles não conseguiram desenvolver a um nível que eles esperavam eles vão significar o seguinte eles terão condições eventualmente talvez não nos meus poucos anos que me sobram mas de sentar e dizer assim olha vamos combinar vamos criar outra ordem não que se chamam aí de ordem internacional de regras internacionais porque isso não é a ONU essas regras internacionais são regras ad hoc criadas pelas potências ocidentais que vão se adaptando de acordo de acordo com as circunstâncias de acordo com as guerras pontuais que elas estão querendo fazer entendeu não é isso a ordem internacional então eu confio nos BRICS muito além do seu papel que foi originalmente o papel de tentar fazer uma compensação de ordem econômica e financeira os BRICS são a origem do próximo grupo importante econômico político e político do mundo são eles que vão conversar com as atuais potências que estão em fase de recuo a Europa agora foi terceirizada pelos Estados Unidos por conta da guerra da Ucrânia está sofrendo economicamente com uma violência enorme perdendo todo o fornecimento do gás russo depende de comprar gás líquido americano quatro vezes mais caro entende a economia alemã está sendo sufocada então você é uma coisa é só prestar atenção é só prestar atenção está ocorrendo isso você pega Rússia olha só para o mar Rússia China Índia entrando pela Indonésia entra pela África pega a África do Sul pega os países do Golfo pega o Egito pega o Irã passa para a América Latina você pega o Brasil Argentina eventualmente outros países você tem um sul global globalíssimo importantíssimo e você tem o que sobrou da Europa e dos Estados Unidos então o capital político desse grupo se ele conseguisse evoluir e desenvolver um discurso político de alto nível o que acho que é possível fazer e nisso o Brasil tem um papel importantíssimo porque isso é uma das coisas que eu aprendi com o meu convívio durante 12 anos com o Lula em outros países muito fracamente o Lula tem essa cabeça de construir o negócio o Lula não quer brigar nem criar nenhuma hostilidade ele quer sentar, conversar e construir para o bem de todos com uma grande cabeça de respeitar as diversidades isso que o Ocidente não consegue entender que não tem que ser cópia deles que cada um tem sua história sua tradição milenar no caso da China milenar no mundo muçulmano cada um tem suas tradições você não precisa ser exatamente igual você não precisa ter o mesmo McDonald's não precisa ter o mesmo shopping apenas você tem que ter o respeito e isso você tem você desenvolve isso sentado na mesa negociando Jânio e com o acréscimo desses novos membros esses seis novos membros obviamente o capital desse banco vai se desenvolver muito e quando entrar os demais isso vai virar uma avalanche o sucesso dessa iniciativa e o início desse discurso mais político por parte dos membros do BRICS ainda isolados de alguma maneira mas que vai se consolidar a partir da próxima eu acho da próxima reunião dos BRICS que vai ser na Rússia no ano que vem da Rússia sobretudo neste momento tão complicado com a guerra que acontece eu acho que isso são fatores que exigem que você crie um discurso político e a China está preparada para fazê-lo a China já está fazendo ela teve nos Estados Unidos conversando o Xi teve com o Biden ontem conversando o Macron já se deu conta que talvez ele seja apesar das suas das suas inibições atuais porque ele é um homem de formação diversa mas que não conseguiu decidir qual é o caminho que ele quer fazer ele percebeu inventou essa conferência da paz dias atrás em Paris o Brasil foi representado e ele pediu para ficar em conversa depois bilaterais com o Celso Amorim porque ele percebe que o Brasil é uma voz importantíssima nesse diálogo e ele talvez seja de todos os europeus o único que tem uma capacidade intelectual e uma visão um pouco mais avançada para ser um porta-voz da Europa nesse momento de uma eventual iniciada de um diálogo porque o resto dos países da Europa estão completamente abandonados pelo nível intelectual de suas chefias você sabe não tem nenhum país com um nome que você possa lembrar e projetar não tem nenhum eu acho que o banco foi um primeiro movimento ele vai se desenvolver e à medida em que forem sendo acrescentados novos membros nesses BRICS eventualmente haverá o estabelecimento de uma estrutura que no momento não é nem necessária você não precisa ter um prédio da ONU em Nova York para os BRICS isso virá com o tempo o mais importante é você criar os fundamentos de uma política comum desses países para propor uma negociação com o que sobrou do ocidente que sobrará do ocidente eventualmente e dizer vamos recombinar tudo vamos reconversar a ordem internacional vamos criar uma nova maneira de gerir o mundo para o benefício de todos é por aí eu acho que é por aí porque você não dá para você continuar não adianta modificar o conceito de segurança de hoje botar o Brasil como membro permanente não funciona enquanto você tiver o poder de veto não adianta a gente entrar para o que esse negócio não adianta que aí o país não cumpre não é punido não é isso não é por aí eu abandonei essa ideia que eu defendi durante muitos anos na minha carreira ainda iludido que aquilo podia dar em alguma coisa mas hoje com 78 anos de idade eu já me dei conta que não é por aí eu acho que a minha esperança ainda é que o mundo possa ser refeito reconversado a partir do desenvolvimento dessa massa crítica que está acontecendo em nível de sul global eu acho que é por aí que a gente tem que pensar e eu espero que meus filhos estejam preparados para viver um mundo que eu não teria experimentado o senhor falou agora há pouco da coisa da imprensa até que ponto o bombardeio sobre os atos e atitudes do Brasil em meio à guerra até que ponto a tentativa clara de desqualificação de pegar cada pedaço de frase para bombardear tem a ver com essa rearrumação global em curso você está perguntando do ponto de vista da política da imprensa internacional ou da imprensa brasileira há uma ligação mas no momento estou falando da imprensa há uma ligação porque a imprensa brasileira é apenas uma cópia da imprensa internacional como eu disse que é uma imprensa única corporativa se você quiser ter outras fontes as fontes que eu tenho são vários vários personagens como você como o Jânio de Freire como outros que tem seus podcasts na Europa nos Estados Unidos no Canadá na França dos quais eu participo com quem eu me comunico que tem uma visão diferente da imprensa corporativa e eles não conseguem penetrar na imprensa corporativa isso é muito impressionante como vocês também não conseguem penetrar aqui no Brasil não é isso? aqui é essa aqui é uma infantaria do outro lado então na verdade é o seguinte o que se fala eu tenho a impressão que você está querendo saber qual é o impacto das declarações do que nós estamos fazendo em relação a Israel isso volta isso volta com a internalização da guerra sendo utilizada aqui dentro nessa disputa direita e esquerda supostas etc mas eu não cheguei a dizer nem que é isso eu acho que aqui é uma criação é uma criação muito mais evidente muito mais enfática do que eu leio na imprensa internacional em matéria do que está acontecendo as declarações do Brasil primeiro as pessoas decidiram na imprensa brasileira que o Lula faz o que quer e não segue o Salsamudim nem o Mauro Vieira isso é um grande equívoco eu conheço ambos os três profundamente profundamente e não existe isso na nossa instituição nos quatro anos passados sim que ela foi destruída quase de vez recuperável quase pelo governo Bolsonaro mas a nossa instituição voltou ela recuperou todos aqueles talentos que estavam jogados no lixo então nós temos os melhores embaixadores todos os melhores postos da carreira responsabilíssimo e muito competentes e o Lula e o Salsamudim e o Mauro Vieira trabalham com a mesma voz é obviamente que o Lula como sempre presidente da república ele tem uma liberdade de ação e de diálogo e de verbalização um pouco mais leve mais intuitiva mais perceptiva mas isso não significa como ficam dizendo que infelizmente ele tem ele perde o caminho o Itamaraty que faz certo outros dizem que o Itamaraty também não faz certo outros dizem que é o Salsamudim que está errado enfim isso tudo tudo não existe o nosso sistema diplomático é eficaz e é uníssimo não importa e tudo que o Lula tem dito fora não repercute como vocês dizem aqui na imprensa na imprensa cooperativa de ah agora não vai poder mais negociar a saída dos próximos refeiços o Lula ligou o presidente de Israel ontem conversou com o presidente de Israel que pediu para o Lula ajuda e trocaram figurinhas combinando que ele vai ajudar a trazer as coisas você acha que se tivesse tido esse impacto que o Globo e o Estadão e outros jornais estão querendo haveria essa conversa essa conversa com o presidente de Israel não haveria e outra coisa você começa a ver que o mundo ocidental se dando conta as passeáticas estão acontecendo no mundo inteiro em Londres em Paris no mundo inteiro em apoio à causa palestina que foi abandonada depois dos acordos de Oslo de vez ela 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 cala fundo ela cala fundo porque que a França que agora tem quase 10% da sua população muçulmana está preocupada foram as franceses colônias que por não conseguirem se desenvolver à altura do que esperavam por conta do fracasso das grandes instituições de Bretton Mutz começaram a morrer de fome e quiseram voltar para a metrópole para sobreviver e isso causou e causa na Europa o impacto dessa imigração porque que eles não podem evoluir no pensamento político deles e fazer uma nova um novo enfoque em relação às suas ex-colônias entendeu isso tudo vai começando a ocorrer na cabeça deles a gente tem que começar a conversar com as ex-colônias com pés de igualdade para que eles tenham condições econômicas e sociais de viver nos próprios países deles não precisarem emigrar para o nosso país e criarem toda uma crise social de acomodação de populações novas enfim para não falar dos problemas que acontecem também lamentavelmente do ponto de vista racial etc e tal religioso então isso tudo é isso tudo eu acho curioso quando eu vejo a imprensa brasileira e eu leio toda a imprensa europeia todo dia todos os jornais inclusive lamentavelmente para te dizer que é a mesma coisa você lê o Washington Post o New York Times o Dodien o Daily Telegraph o Louboutin o Memo Ficarou é tudo a mesma coisa é tudo a mesma coisa só muda a língua entendeu e eu já aqui como não tem correspondentes que foram treinados lá fora para irem às fontes que não são as fontes da própria imprensa local eles também não têm essa especialização não têm a capacidade de dizer coisas novas então copiam copiam e comentam um ou outro eu devo confessar que tem dois ou três jornalistas que me impressionam pela qualidade da sua pesquisa e da honestidade do seu do que eles do que eles manifestam inclusive na própria Globo é e Marcelo Lins por exemplo né especialmente e uma outra pessoa que me surpreende cada vez mais agora é a Natura Natusa Neri que está fazendo uma evolução muito impressionante sobretudo em termos de política interna uma grande objetividade mas tem outros principalmente outros personagens aí e tem um ou outro que pode escrever os artigos dos jornais etc que me aparece como pessoas que tem uma preocupação de ter um estudo antes de poder manifestar uma opinião etc mas é isso querido a nossa verdade é essa a nossa realidade é essa a gente tem que começar a lidar com isso e minha tarefa hoje é tentar sensibilizar as pessoas com o nome do e conversa e tal para que procurem outras fontes não se restrijam apenas isso e não decidam criar de novo um confronto que é desnecessário sobretudo no Brasil entre judeus e cristãos e judeus e muçulmanos ou cristãos ou árabes e judeus isso não existe eu eu te digo uma coisa meus avós chegaram do Líbano aqui em Salvador onde toda minha filha mora só eu só meu pai saiu daí todos os seis irmãos buscantes são de Salvador e moram aí eu tenho 32 primos 50 e poucos filhos de primos aí em Salvador é é virou brasileiro minha família é toda brasileira a gente gosta muito do Líbano eu fui lá visitei meus primos e tal mas o meu país é Brasil mas tudo bem não me preocupo eu tenho muitos amigos e íntimos judeus brasileiros não precisa se criar essa neimosidade que não existia e agora é a nossa imprensa está criando isso inutilmente porque não precisa criar isso porque não está na nossa natureza a natureza do brasileiro é justamente aquela da absorção e da incorporação de todas as religiões de todas as raças um convívio normal enfim eu tenho vários amigos de origem libanesa que casaram com judeus e muitos amigos de Deus eu nunca tive dificuldades na minha vida com isso e agora eu vejo as pessoas criando uma hostilidade reproduzindo o fenômeno maluco do bolsonarismo aqui e do antigo ligando o PT eu acho tão inacreditável isso você ligar o PT a uma massa eu não consigo entender como poder fazer esse tipo de raciocínio isso me deixa desesperado porque é um desserviço que se faz é um desrespeito ao povo brasileiro a imprensa devia ser mais responsável e tomar conta no que fala eu não sei quais são os interesses efetivamente a que estão servindo porque mesmo na Europa esse tipo de de incitação a hostilidade ao confronto não existe a Europa não provoca essa incitação ela pode defender o Israel pode defender um pouco mais a Palestina mas ela não incita a confrontação dentro da sua própria sociedade entre as pessoas que pensam diferente isso é uma coisa daqui isso é uma coisa daqui eu acho que isso é uma é uma maneira de você reviver o que aconteceu nos últimos quatro anos no Brasil inutilmente com um grande desserviço para a nossa sociedade nós somos muito melhores do que isso o brasileiro tem a capacidade de ser infinitamente superior a isso embaixador eu moro aqui em Salvador e conheço e conheço vários membros dessa sua família Bustani que é conhecida e pessoas maravilhosas é um prazer enorme estar aqui conversando e ouvindo aqui a palavra infelizmente nosso tempo acabou mas e aí Jane de Freitas diga aí você meu querido eu quero agradecer a franqueza admirável entusiasmante isso do embaixador Bustani não tenho nenhuma ressalva a fazer ao que ele disse sobre o meu meio profissional seja o nacional brasileiro seja o estrangeiro e no caso estrangeiro a referência é imprensas americana e europeia eu não não conheço o demais campo jornalístico asiático africano etc e torcer para que o embaixador se dedique a um livro que nos faria muito bem grande muito obrigado embaixador grande obrigado e aí Bob bem eu tinha certeza que teríamos uma coisa extraordinariamente útil para a compreensão da verdade da realidade dos fatos além dessa fantasia desse desse dessa disputa grotesca que a gente está assistindo inclusive aqui dentro muito obrigado embaixador augustine e até a próxima e jane e mario e amigas e amigos um abraço embaixador muitíssimo obrigado viu a sua presença aqui hoje foi fantástica espero que a gente tenha oportunidade de conversar mais ainda embaixador muito prazer muito prazer desculpa ter monopolizado um pouco eu me dou conta agora talvez falei demais mas enfim haverá oportunidade para a gente reconversar sobre vários desses assuntos vamos pensar positivo eu continuo ainda com muita esperança em que nós passamos desenvolver uma cabeça brasileira retomar o desenvolvimento de uma cabeça brasileira superior a que nós tivemos que sofrer nos últimos anos mas estamos no bom caminho tem gente tem gente tem alguns jornalistas vamos cultivar esses jornalistas bons desenvolver que haja outros que possam ser porta-vozes em um nível superior de informação para nos dar a oportunidade de pensar diferente e de poder sentar numa mesa conversar pensando diferente sem brigar acabar com essa hostilidade com essa confrontação infeliz que nós estamos vivendo agora imitamente a partir de uma questão que nunca existiu na minha vida em 78 anos eu tenho eu convivi perfeitamente com todas as comunidades e nunca vi isso então agora eu estou tendo problemas com amigos meus que me escrevem coisas surpreendentes a respeito dessa situação eu tento poder e estou me sentindo um pouco chateado muito frustrado com esse negócio mas eu acho que a gente vai superar isso e superará essa crise internacional também eu tenho a impressão que vai chegar um momento em que os americanos já começaram a se dar conta que não é possível sustentar mais essa situação e não há outra solução a não ser você retomar a linha de rabinho de diálogos de Oslo e realmente estabelecer um Estado palestino porque não dá eu tenho medo de uma tendência que começou a ocorrer em círculos um círculo americano que repercutiu aqui no Brasil que é propor que haja um só Estado de Israel e que os palestinos vivam lá dentro eles já viram lá dentro ocupados sem direitos imagina o que seria só ter um Estado de Israel não é a solução a solução não pode ser isso nem por motivos históricos nem bíblicos a solução é a dois Estados vamos ver eu sou espero a solução nessa área muito obrigado a vocês todos grande embaixador um abraço para todos encerramos nosso programa aqui Amém